O que fazer meu coração Está preso aquele carnaval Volto a pisar esse chão E sendo um drama banal Tento refazer a trama Mas o desfecho é igual E você? Será que canta calada Aquele frebo axé Que não me deixa dormir Ou terá perdido a fé Do que ficou prometido Sem nos falarmos sequer Meu amor Ando na praça vazia Espero o sol se pôr Vejo o clarão se extinguir Por trás da mão do poeta O nosso amor não vai sumir Vejo onde a gente se achou Estrelas já vão luzir Na noite da Bahia Preta Queria tanto você aqui Estrela já vão luzir Na noite da Bahia Preta Queria tanto você aqui Que fazer meu coração Está preso aquele carnaval Volto a pisar esse chão O meu amor O meu amor Nosso amor não vai sumir, veja onde a gente se achou Estrelas já vão luzir na noite da Bahia Preta Queria tanto você aqui Estrelas já vão luzir na noite da Bahia Preta Queria tanto você aqui Que fazer? Queria tanto você aqui